Quem tá triste não tá mais Quem tá triste não tá mais Quem tá triste Pode ficar mais triste ainda Quem tá triste não tá mais Quem tá triste não tá mais Esquece a tristeza, esquece Se ela te abandonou, se você perdeu o emprego Você vai conquistar tudo de novo O mundo é gigante É um planeta inteiro, fio Sim, Fênix O mundo é gigante, é um planeta inteiro E o importante é não parar Pois mais uma vez, você dará a volta por cima E conquistará tudo de novo Ontem, dia 15 O FNX postou uma série de tweets Anunciando e desabafando sobre o fim do seu relacionamento Ele disse que estava com sinais de depressão E inclusive chegou a postar uma foto chorando Rapaziada, porém O que doeu de verdade não só em mim Como também em todos os fãs do FNX Foi o tweet onde ele disse que as coisas não estão dando certo pra ele Seu tio faleceu, sua avó está na UTI Sua mãe internada E nesse momento tão difícil De um cara que nos trouxe tantas alegrias E que com certeza continuará trazendo Muitas orações Muitas energias positivas Muitas mensagens de carinho Eu vi muita gente querendo jogar o cara Pela forma que ele veio ao público Falar sobre o fim do relacionamento Mas rapaziada, de verdade Só ele sabe o que aconteceu Não é hora de fracassado com um papinho de Red Pill Que ele vem da lição de moral no cara Parem com isso, pelo amor de Deus Ah, mas se eu pegar uma breja pra você Você toma comigo? Eu falei, ah mano, não vou tomar agora Que eu tô tomando Campari Pra ajudar ele, motivado Nesse momento tão difícil 14 jogadas 14 momentos Que tornaram o FNX Uma lenda do CSGO Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Com o jogo 307 Muita força ao padrinho Porque quem tá triste Não pode ficar mais Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês o KDROP O site de abertura de caixas Mais utilizado no mundo O KDROP tem todos os tipos de caixas Que você pode imaginar Incluindo caixas baratas Que podem te dar facas E acessando o link da descrição Ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus Além de 50 centos de graça Para abrir uma caixa gratuitamente E nos próximos dias Que utilizar o cupom DOG no KDROP E preencher o formulário Que tá na descrição Concorre a nada mais Nada menos Que uma AWP Medusa Com adesivo dourado do Fallen Simplesmente uma das AWPs Mais caras do CSGO KDROP.com Segue a caldo cachorro Se você não está contente Com as skins do seu inventário Saiba que você pode trocá-las agora E uma outra muito melhor Skinsmoking.com É o melhor e mais confiável site Para trocar skins de CSGO do mundo Acessando agora pelo link da descrição Você pode ganhar até 5 dólares de graça Basta clicar na foto de perfil Ir em reivindicar bônus E aplicar o cupom DOG Pronto Agora seja feliz com a sua nova skin Luminosity Gaming vs Fnatic Um round extremamente difícil O FNX com pouca vida Apenas de famas Contra Queens Dennis E Fluxa Nessa época Se a Fnatic não era o melhor time do mundo Com certeza Estava entre os 5 melhores Mesmo assim O Fnx Em um de seus auges da carreira Conseguiu resolver o round Até com certa Tranquilidade Parece que foi fácil né Mas não foi Se nessa época A Fnatic não era um dos melhores times do mundo A Nip Com certeza era E muitos vão falar Ah O Fnx só ganhou esse round Porque ele estava de Galil E os 3 adversários De pistola E ok Um round desse até poderia ser fácil Se Esses players Com apenas uma pistola Não fossem Alu Forest E Get Right Na época O melhor jogador do mundo E mais uma vez O Fnx fez parecer fácil Já em 2016 Quem assistia na época Com certeza Não consegue esquecer Dessa marutada Aí pra cima da G2 E ainda finalizou o round Ganhando um X1 do Scream E parece que Overpass É o mapa do Fnx Porque o que ele tem de jogada boa E jogada importante Nesse mapa Não tá escrito O que ele tem de jogador do Fnx O que ele tem de jogador O que ele tem de jogador do Fnx O que ele tem de jogador do Fnx Ele não vai deixar fazer Não vai deixar ficar Oh Meu Deus O que ele tem de jogar Foi isso Que jogo Faz o monstro assumed connector Eu acho que todo mundo que é brasileiro e acompanha CSGO Sabe exatamente do round que eu estou falando 25 segundos, não há muita tempo Se ele vai sair e ele, como ele vai sair de cima da bomba Eu acho que ele está jogando isso Para tentar ver se ele pode conseguir a bomba Isso é um grande risco agora Fnatic não está comprando Agora eles devem ter perdido E eles vão fazer a rotação Mas o problema é que agora quando ele planta Ele não consegue conseguir a bomba E ele está ficando aqui Ele está ficando com a bomba Ele vai ter que ter a fight E aí é o 1-shot Fnx Oh, não! Fnx, não é? 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 Ah, mas só tem jogada antiga Na Imperial não tem um highlight do cara Não tem, né? Me poupem E a entradinha A, né? Entradinha A padrão O Fnx, o rei da USP, velho O Fnx é abençoado em pistol, velho É abençoado Ele volta Ele volta Meu amigo, 4 kills O rei do pistol, né, velho? Olha aí, ó Que beleza Ele é, ele é o rei do pistol, velho Ai, ai, beleza, Vini Tem o Fnx Tem o Vini Tem que ter... Fnx Ai Fnx Eu tô falando, apocão O homem é o rei do pistol Uau, uau, uau Fnx 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 Cara, eu não sei se eu gosto tanto do Fnx na areia Eu prefiro o Vini na areia, velho Ai, caiu a casa Caiu a casa O professor está desmontado Beleza, Fnx Meu Deus Que isso, Fnx Ele levou o terceiro ainda No final de 2016 O Fnx saiu do SK Gaming Mesmo depois, né, de terem ganho os dois Majors daquele ano Quem o substituiu foi o Phelps Que na época jogava no Immortals E o Fnx foi exatamente para o Immortals Jogar ao lado do Gêmeos, Lucas e Henrique E também do Boltz e do Stilega Embora ele tenha ficado muito pouco tempo no Immortals Ele conseguiu ali fazer algumas jogadas que marcaram Sabemos que na Immortals o Rei da Keuta era o Lucas 1 Mas o que o Fnx fez aqui contra a Cloud9, mano O bichão estava inspirado Uma coisa para lá Ele é agressivo, rápido, meio Mas o sucesso do Fnx fez um estrago bom Levando dois jogadores, né Olha o Fnx, olha o Fnx levando quatro Meu Deus do céu Que round Que round que vai tirando da cartola aqui o Fnx De repente é um contra um O Fnx começa a bater retirada Mas ele tem que fazer um walk Porque o Stile2K está em posição para escutar ele correndo O Fnx agora faz walk O Stilega vai dando a volta Trocando de posição O Fnx que vai se aventurando aqui Tem muitos ângulos que o Stile2K poderia estar escondido Mas ele faz esse smoke lá no site da A E o Fnx pega uma K47 O Fnx vai se reposicionar Pode ser escondido em seis balas Seis balas Vai dar um gol de na hora Chegou E consegue o Ace mesmo assim Se ele põe o A Como é o call aqui? Porque ele deve estar capaz de acertar o MSL Ele ganha o kill Mas o Magistick vai saber que ele está lá Ele espera? O Fnx vai aumentando mais a vantagem Com o Nico buscando gols Mas aí chegou o Fnx Sua vez de aparecer De brilhar Ele, a máquina O Bosnion Maravilhoso Carregar o Gospot sozinho Agora vai ter o time Mas olha o Fnx O Fnx vem com o jogo Vem com tudo Vem partir para cima O Kyoshima ali no caminho O Rain também Meu Deus O DK rolou Mas sem defuse kit Impossível O Fnx levou o quarto dele no round É isso rapaziada E Lincoln Lau Toda a comunidade está com você Vamos orar pelo cara Rapaziada Vamos mandar energias positivas Minha ideia aqui Foi relembrar a todos Quem é o Fnx Tudo que ele fez por nós Tudo que ele fez pela política brasileira Eu acredito Que orações e energias positivas ajudam Então, mano Vamos mandar Muita energia positiva para o cara É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu acho que é o Fnx Fá No Que eu acho que é esse próximo vídeo Fnx E o Fnx 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 Obrigado.